Música Meu Deus, é a coisa mais triste desse mundo, gente Meu Deus do céu Que isso, gente Que isso, gente Que isso, gente Que isso, gente Olha a chuva, né? Olha a chuva, né? Olha ali Gente, onde você olha, tem cachorro preso Meu amor, onde você olha, tem um canil Meu Deus do céu 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 Aqui é o primeiro, aqui é o primeiro, aqui é o primeiro, aqui é o primeiro, aqui é o primeiro. Ah, isso aqui é sangue, sangue grossa, né? O primeiro, aqui é o primeiro, aqui é o primeiro, aqui é o primeiro.